Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, professores, alunos que estão presentes hoje aqui na Assembleia Legislativa. Senhor presidente, eu gostaria aqui de manifestar o nosso repúdio e a nossa perplexidade com a lista das 94 escolas publicadas hoje pela imprensa, anunciadas pela imprensa, através da Secretaria Estadual da Educação, escolas que serão fechadas, que serão extintas pelo governo Alckmin. Governo Alckmin, exterminador da educação, exterminador da educação pública do Estado de São Paulo. Quatro escolas serão fechadas em São Paulo, o Estado de São Paulo, muitas delas na capital. Só no município de Barueri, senhor presidente, nove escolas serão fechadas em Barueri, um município pobre, com várias carências, com superlotação de salas. Todo mundo conhece Barueri, sabe a dificuldade desse município. Nove escolas estaduais estão sendo extintas, fechadas em Barueri. Aqui em São Paulo, outras dezenas de escolas. Eu fiquei perplexo aqui com o fechamento da escola estadual Castro Alves, que eu conheço muito bem. Uma escola na região do Grajaú, que atende uma demanda importante de alunos, também na periferia, em área carente. O governador fecha uma escola do porte da escola Castro Alves, ou mesmo a escola estadual João Ernesto Fagim, que fica aqui a alguns quilômetros da Assembleia Legislativa, na região da cidade de Mar, Jardim Miriam. Essa escola também é situada na periferia da cidade de São Paulo, está na lista, vai ser fechada. E em várias outras regiões do Estado a situação é a mesma. Não só escolas de regiões centrais, mas muitas escolas das periferias das nossas cidades estão na lista. Aqui do governador Alckmin e do seu secretário da Educação, para serem banidas, extintas e fechadas. E com isso nós teremos, com certeza, a superlotação de salas de outras escolas, que serão obrigadas a absorver, a atender essa demanda escolar. São escolas com 800, 700 alunos, essas escolas que serão extintas. Para onde a secretaria vai enviar esses alunos? Para outras escolas que já estão com a superlotação de salas. É um crime, seu presidente. É um crime que o governador está fazendo contra a educação do Estado de São Paulo. Como se já não bastasse o sucateamento, a degradação da escola pública estadual, a falta de investimento do governo Alckmin, a superlotação de salas, a falta de segurança nas escolas, o achatamento salarial dos profissionais da educação. Como se não bastasse já as iniciativas do governo, do PSDB, do governo Alckmin aqui em São Paulo, em destruir a carreira do magistério estadual. Como se não bastasse tudo isso, o governador ainda faz mais um duro ataque à educação estadual. A escola pública do Estado de São Paulo fechando 94 escolas. Esse é o plano de reorganização, de reestruturação da educação do governo Alckmin. É um governo que realmente não tem projeto para a educação. O projeto do governo Alckmin é desconstruir escolas. O deputado que me antecedeu agora, o deputado Gasparini, falou, disse que o governo construiu três escolas em Ribeirão Preto, o deputado Godinho, mas construiu três escolas em Ribeirão Preto, fechou 94 em todo o Estado. É um absurdo total isso, é de uma incoerência tão grande, quando nós sabemos que o Estado de São Paulo precisa de mais escolas. Nós precisamos atender a demanda escolar com qualidade, acabando com a superlotação de salas. Então, esse governo realmente não tem projeto para a educação do Estado. Há muitos anos que não há projeto aqui. Projeto para a melhoria da qualidade de ensino e para a valorização do magistério. Porque, se tivesse projeto, o governo não estaria preocupado em fechar escolas, mas sim em acabar com a superlotação de salas, acabar com a violência nas escolas. O governo estaria preocupado em transformar as 70 escolas de lata, que ainda estão presentes na rede estadual, em escolas de alvenaria. 70 escolas de lata, deputado Jorge Rato. 70 escolas de lata é o que nós temos ainda na rede estadual de ensino. O governo não toma uma única providência para mudar essa situação. Nós temos centenas de escolas da rede estadual sem quadras para a prática das aulas de educação física. Nós temos outras centenas de escolas sem coberturas dessas quadras. E nenhuma medida é tomada para resolver essa situação. Nenhuma medida é tomada, não há nenhum plano para resolver a questão dos professores categoria O, dos professores readaptados. Então, o governo prefere o que? Fazer ajuste fiscal na educação. E o governo é tão irresponsável, seu presidente, tão irresponsável, tão leviano e tão criminoso, esse governo Alckmin com a educação, chega ao ponto de, nós acompanhamos aqui, estou com as listas aqui das escolas que serão fechadas, e o governo diz o seguinte, a escola Castro Alves, escola estadual Castro Alves, na região do Grajão, a escola será fechada, será desativada, e qual será o destino desse prédio? O próprio governo não sabe. Ele diz aqui o seguinte, ou ela será destinada à Prefeitura de São Paulo ou ao Centro Paula Souza. Ou seja, não há nenhum tipo de planejamento. Me parece que não houve nenhuma conversa com a Prefeitura e nem com o Centro Paula Souza. É uma suposição, olha, vamos dar uma desculpa a qualquer. Diz aí que a escola será disponibilizada para a Prefeitura ou para o Centro Paula Souza. É um absurdo total isso, seu presidente. Agora, eu não entendo, se não tem aluno para o ensino fundamental, para o ensino médio, nessa escola Castro Alves, ou na escola Ernesto Fagim, ou na escola lá em Bitinga, que eu acompanhei o caso da escola professora Iracema de Oliveira, uma escola em Bitinga, uma escola importante, estratégica, se não tem alunos para essas escolas, por que vai ter, então, aluno para a Prefeitura acomodar ou para o Centro Paula Souza? É meio estranho, seu presidente, todo esse processo, as argumentações não batem, não se sustentam, não se sustentam, não tem fundamentação. Então, por isso tudo, é que para nós é muito claro que o fechamento de escolas, essa primeira etapa do fechamento de escolas da rede estadual, faz parte, logicamente, todos sabem, do ajuste fiscal. O governo está fechando escolas para economizar custos com a educação, porque em São Paulo nós não temos plano de educação, não temos projeto de educação. A educação no Estado de São Paulo há muitos anos está à deriva, sem norte e sem sul. E o grande objetivo do governo com esse projeto é economizar, fazer ajuste fiscal na educação. É só isso e nada mais o que o governo está fazendo hoje com a educação do Estado de São Paulo. Como está fazendo, fechou o CEPAM, vai fechar agora a FUNDAP, está sucateando e reduzindo as verbas das universidades estaduais, da USP, da Unicamp, da Unesp, do Centro, Paula Souza. As nossas universidades estão sendo destruídas por falta de recursos. E o governo não toma uma única providência. Mesmo com todas as nossas denúncias aqui pela Assembleia Legislativa, com as nossas intervenções, o governo continua colocando em curso a destruição da educação básica, do ensino profissionalizante e do ensino superior. Nós vamos continuar reagindo, senhor presidente, para concluir. Já dissemos aqui que já, o nosso mandato já acionou o Ministério Público Estadual, e nós estamos encaminhando o nome de todas as escolas, para que o MP faça uma intervenção através de uma ação civil pública contra o governo estadual e não permita o fechamento dessas 94 escolas. Muito obrigado, senhor presidente.